Eu vim sentar aqui na arquibancada do Red Bull Ring, do palco do GP da Áustria, para a gente conversar sobre o mercado de pilotos, que está super agitado aí nas últimas semanas na Fórmula 1 e muita gente me perguntando, e o Drogovic, e o Drogovic? Então eu tomei como uma missão pessoal perguntar aqui por esse paddock qual é realmente a situação do Drogovic, que foi citado em algumas matérias como um possível candidato às vagas na Williams, e na Sauber. As notícias que eu tenho não são muito boas, porque ele não está como prioridade ou entre os favoritos, nem na Williams e nem na Sauber. Na Williams com certeza não, mas na Sauber pode ser que tenha uma pequena possibilidade, eu vou chegar lá. Então o Drogovic está com um bom orçamento, os mesmos patrocinadores que vêm acompanhando a carreira dele nos últimos anos e ele não vai ficar aqui como piloto reserva. Ele tem uma possibilidade bastante boa na Fórmula Indy e ele pode negociar com mais tranquilidade, esgotar todas as possibilidades, bater em todas as portas aí, ir atrás do Stefano Domenicali para ter algum tipo de apoio para o piloto brasileiro, para ajudar na parte política. E por que ele fez esses dois anos como piloto reserva na Aston Martin? Na Aston Martin ele testou bastante com carro de Fórmula 1, fez um programa bastante completo, tem patrocínio, então ele estaria em uma boa colocação se o mercado não tivesse tão maluco como ele está. Então vamos lá, são sete vagas ainda em aberto para a temporada 2025 e quando eu falo vagas ainda em aberto, eu estou colocando aquelas que estão quase fechadas. Então uma, Mercedes, Mercedes vai ou de Kimi Antonelli ou assim na mínima possibilidade do Max Verstappen descansar da Red Bull e resolver ir para a Mercedes, eu não acredito que isso vai acontecer. Eles estão mais mesmo com a prioridade para o Kimi Antonelli, que é um piloto que está na Fórmula 2. A Fórmula 2, eu sei que tem muita gente falando, ah, ninguém está mostrando muito serviço, esses pilotos que estão cotados na Fórmula 1 não estão fazendo um bom trabalho. Realmente a Fórmula 2 está com um carro, eles mudaram o carro, todo mundo usa o mesmo carro na Fórmula 2 e eles mudaram o equipamento para esse ano e o equipamento realmente não está funcionando muito bem e por isso que está tendo muito sobe e desce aí no rendimento dos pilotos da Fórmula 2, inclusive o Gabriel Bortoleto, que é um piloto muito consistente, piloto muito forte, só conseguiu ganhar a sua primeira no ano, ele que é estreante na Fórmula 2 esse ano, só conseguiu ganhar a primeira aqui em Spielberg nesse domingo. Então vamos lá, Kimi Antonelli na Mercedes. Depois, a gente tem para a vaga da RB, para essa vaga do Ricardo, ou o Ricardo ou um piloto do programa de jovens da Red Bull, que seria o Liam Lawson. Isso aí, duas vagas, estão quase fechadas. Na Haas, Oliver Bedlam, que é outro piloto da Fórmula 2, também praticamente fechado com a Haas. Então as vagas que são reais aí, tem uma vaga na Alpine, uma vaga na Williams e uma vaga na Haas, depois eu falo da Salve. Então são essas três vagas aí que elas vão ficar com esses três pilotos. Salve uma enorme surpresa, elas vão ficar com esses três pilotos. O Sainz, que está muito encaminhado para a Alpine, inclusive, fomos a ser com alguns colegas espanhóis que acreditam que há a possibilidade de que o anúncio seja feito ainda nessa semana. E o Sainz é um caso muito curioso, porque o Sainz estava quase fechado com a Williams e decidiu ouvir melhor a proposta da Alpine. A Alpine que tem uma possibilidade de ter motor Mercedes a partir de 2026, mas o caso do Sainz é o seguinte, o Sainz sabe que existe uma possibilidade, mesmo que seja pequena, que o Verstappen sair da Red Bull, não nesse ano, mas no final do ano que vem. Então o que ele quer é um contrato que dê mais flexibilidade para ele poder aproveitar esse momento, se isso realmente acontecer. Então Sainz mais inclinado para a Alpine, e aí ficam dois pilotos entre Haas e Williams, que seriam o Esteban Ocon e o Valtteri Bottas. No momento o Ocon está mais para a Haas e o Valtteri Bottas mais para voltar para a equipe Williams. Então esse é o cenário nessas três equipes. Aí tem a grande incógnita. Eu falei com um monte de gente, tem um monte de gente chutando aqui, o que vai acontecer com a Sauber. A Sauber, que é uma equipe que está lá no fundo do pelotão nesse ano, mas que eles estão num momento de transição para virarem a Audi em 2026. E para já 2025, eles queriam uma dupla forte e experiente. Então o primeiro alvo ali da Audi era o Sainz para fazer dupla com o Huckenberg, que já está confirmado. O Sainz disse não para a Audi, o Ocon disse não para a Audi, e agora eles estão com um problemão. O que eu apurei aqui é que o Andréa Seidel, que é o chefe dessa operação da Audi, ele chegou a procurar a Red Bull falando, olha, vocês podiam dar alguém do seu programa de jovens aí para a gente usar? E eles falaram sim, com certeza. Mas não o Liam Lawson, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pegar o Hadja, que é o próximo na linha de sucessão, que é um piloto que tem lampejos de velocidade, mas é um piloto também com pavio super curto e não tem a maturidade necessária para estrear na Fórmula 1 no momento. Então essa possibilidade foi deixada de lado. E eles teriam falado também com o Alpine, talvez com o Duham, que é um piloto júnior deles, mas para eles seria melhor ter um piloto experiente. E aí, dependendo do que acontecer no mercado, pode sobrar aí um piloto experiente para a Sauber. Mas realmente é a maior incógnita e mesmo sendo uma incógnita, o que eu apurei aqui é que o Drogovic não figura entre as principais possibilidades da Sauber. Vai entender, né? Mas é essa apuração aqui do GP da Áustria. Vocês estão ouvindo um barulho no fundo, é que o pessoal está já limpando os boxes e correndo para a próxima etapa da temporada, que vai ser já nesse final de semana em Silverson. Tchau. 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 Tchau.